Confira agora a matéria especial no Bahia Motor. Agora é lei. Mulheres grávidas ou que estão amamentando podem fazer o credenciamento para utilizar as vagas exclusivas de estacionamento em Salvador. O Bahia Motor veio até a Transalvador para saber mais sobre este assunto. Isso já é uma demanda antiga e o prefeito teve essa sensibilidade de colocar isso em prática. Fez um decreto criando essas vagas para gestantes e lactantes. 2% da quantidade geral dos estabelecimentos como shop center, hipermercados e centros comerciais. 2%. A prefeitura deu um prazo de 45 dias para eles fazerem a sinalização vertical e horizontal nesses estabelecimentos. Esse credenciamento primeiro é feito no site da Transalvador, que é o www.transalvador.salvador.ba.gov.br. Faz esse formulário de solicitação, traz esse formulário aqui com o atestado do período gestacional, entrega aqui na Transalvador no prazo de dois dias e está pronto. Ou pode também ser feito nos postos das prefeituras de bairro. Quem transporta a gestante tem direito à vaga, desde que a gestante esteja presente e munida da sua credencial. Ela vai ser multada, se ela não estiver munida da sua credencial. A multa é de R$ 293,47, sete pontos na carteira e também a remoção do veículo. Legenda Adriana Zanotto